Ai, gente, resolvi descansar um pouquinho, né? Vamos ler algumas perguntas que as pessoas me mandaram? Ai, se vocês tinham o sonho de me ter na cama de vocês, esse é o momento. E esse sonho, sabe quem está realizando? Não é de ser, né, meu amor? Esse distanciamento social. A gente está na seca, a gente... Ai, gente, não quero nem lembrar. Nem uma visita, nada. E olha, sem aglomeração, use álcool em gel, use máscara, tá? A gente vai passar por isso. Vamos lá. Primeira pergunta. Jojo, meu namorado... Eita. Jojo, meu namorado, está com um comportamento muito estranho. Ele agora deu para levar o celular para dentro do banheiro e ficar lá um tempão. Eu perguntei a ele. Disse que fica jogando. Enquanto faz o número dois. Mas eu estou desconfiada. Será que tem caroço nesse angu? Olha, amor, se tem caroço, eu não sei. Mas eu não critico, porque eu também fico horas sentada no trono, jogando. Descobri um joguinho, meu filho. Babado. Muito bom. Jojo, eu dei um match... Ah, tá. Ai, pensei que estava lendo errado. Jojo, eu dei um match com várias meninas num aplicativo. Mas não consigo engatar uma conversa com nenhuma. Eu escrevi aí, gata. Me manda uma foto sua de agora. E ela simplesmente não responde. Estou fazendo alguma coisa errada? Sim, com certeza. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Sabe, seja mais sutil. Manda uma foto. Como assim, gente? Agora tudo é... Não critico quem manda a noite, que eu também mando. Mas agora é tudo. Manda uma foto. Já está querendo nude. Eu, hein? Comece polícia aí. Senão vai arrumar ninguém. Terceira pergunta. Jojo, eu quero terminar com o meu namorado. Mas não tenho coragem. Ele cozinha muito bem. E eu não sei se conseguiria sobreviver sem... Eu não estou acreditando no que eu estou lendo. E eu não sei se eu conseguiria sobreviver sem a lasanha, a banheza e o bife, a parmegiana. Que ele faz o que eu faço. Aprende a cozinhar, meu amor. Ih, tem dia que aqui, ó, vira uma palmeirinha afrocentada aqui. E vou para a cozinha, vou fazer minhas coisas. É eu, hein? Que isso? Agora vai... Ai, gente, eu não aguento. Eu não aguento. Gente, vamos nas perguntas. Um show inesquecível. Ah, gente. O show inesquecível para mim foi quem mais nas fitas? Em Portugal. Cantei para mais ou menos 30 mil pessoas. Foi, assim... É... Surreal. Um amigo que a foma te deu. Ai, gente. Anitta. Adriana Bombom. Ih, gente. M, M, M pessoas. Ah, uma pessoa que eu sou apaixonada. Ah, completamente apaixonada. Faça o R. Faça o R. Leão Santana. Para quem você liga quando dá ruim? Ah, para a Renata. Tadinha. A Renata sofre. É, Nhi? Eu já mando um ódio. Você é Renata? Tá. Tá aí? Tem alguém perto? Me liga. Já mando um ódio assim. Sua maior paixão. Ah, pensei que fosse amorosa. Eu ia dizer o nome do crush. Não pode. Tá. Minha maior paixão é minha avó. Minha avó é meu amor. É tudo para mim. Um medo de perdê-la. E esse é meu maior medo. O dia mais louco da sua vida. Acontece tantas coisas que eu não sei nem ser o dia mais louco. Acho que todo o meu dia é louco. Toda a minha trajetória, meu rumo é louco. Ah, acho que foi no Brooklyn. Quando eu corri atrás de um homem em Nova York, né? E pedi ele para tirar uma foto comigo porque eu achava ele muito parecido com o Notorious Big. E aí a tradutora veio correndo atrás também. E aí ele falou assim para mim, por que você me acha parecido com o Notorious? Aí eu falei, porque eu sou muito fã e tal, não sei o que. Ele falou assim, eu sou primo deles, gente. Eu me tremia dos pés à cabeça. Ai, gente, que saudade. Preciso viajar em New York. Para quem você pediria dinheiro emprestado? Eu falei, ah, gente, eu pediria para o banco. Acho que eu estou nesse crédito aí. O que te irrita? Gente safada. Odeio gente safada. Se não deixar... O que um homem deve ter para conquistar Jojo? Caráter. Ai, eu gosto de homem enônimo, não gosto de homem blogueirinho. Não suporto. O que te faz rir? É ver as pessoas bem. É ver pessoas que eu amo conquistando aquilo que almeja ter. Vamos lá. Como as pessoas te chamam em casa? Jordana. Ninguém me chama de Jojo. Também nem gosto. Jojo só para quem é de fora. E quando a minha avó fala assim, Jojo, eu sei que ela está de deboche e está querendo alguma coisa. Que ela não fala Jojo? Vamos lá. Qual é a sua comida preferida? Ai, gente. Arroz, feijão, ovo, fritinho e batata. Adoro. O lugar mais lindo que você já visitou. Estou tentando aqui caçar aqui. O lugar mais lindo. Eu fui em tantos lugares espetaculares. Gente, eu fui no... Ah, eu gostei de uma praia lá em Portugal. Eu acho que fica no Algarve. E também gostei muito das baladas de Miami. Achei maravilhosa, achei linda, chiquérrima. Estava me sentindo. Vamos lá. Qual o segredo de acordar gostosa? Nós mulheres temos que... Ota! Nós mulheres temos que dormir e acordar gostosa. O segredo de acordar gostosa é você se sentir bem. É você ser quem você é sempre. É você não deixar as pessoas se meterem ou quererem dar opinião na sua vida. Que ela é somente sua. E seus boletos é você que paga, é você que quer, tá? Mulher não bate boca, mulher só bate bunda. Se não se valoriza, por favor, só não confunda. Mulher não bate boca, mulher só bate bunda. Se eu bato boca, bato tudo. Gente, essa foi a música mais... É... É... Contraditória, né? Que vocês sabem como é que eu sou. As pessoas me perguntam o que eu escuto em casa. Ó. Pega esse charmezinho. Vambora, BBZ! Mais um... Legendas por TIAGO ANDERSON